Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar a minha Deixa eu aparecer pra você aqui Essa tela foi salva Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela Mas tudo bem Eu tô fazendo mais experiências Vamos ver se eu consigo, né? Ver se eu consigo gravar aqui Esse personagem que tá aqui Você vai pegar aí no seu Google No seu Google Você vai digitar assim, ó Dinossauro E aí Você vai rolar a tela E você vai ver esses bichinhos Qualquer bichinho que você colocar Qualquer nome de bicho Eles vão se mover Qualquer coisa que você colocar, ele vai se mover Aí dentro do seu celular Seu sistema Android Faça essa experiência aí Eu fiz aqui Mas eu fiz pra mostrar pra vocês Sobre esse bicho aqui Que tá aqui embaixo Chamado Esse é o tiranossauro Gente Começamos o dia Bom dia pra todos vocês Desculpe, né? A minha forma de entrar Esse é o canal DRM O canal dos livros da Pau Que eu quero mostrar Com essa imagem Que você tá vendo aí embaixo O que eu quero dizer pra vocês Eu quero dizer pra todos vocês Que no princípio Antes da Terra ser criada A Terra era sem forma e vazia Mas antes dela ser sem forma e vazia Houveram duas criações pra Terra Na primeira A gente pressupõe Eu não estou afirmando aqui nada Mas há indícios De que a Terra foi destruída Num primeiro plano Foi destruída por quem, Denilson? Ela foi destruída pelo Criador? Não Não foi pelo Criador Foi pela criatura mais forte do Criador Chamada Lúcifer Como assim, Denilson? Os livros apócrifos Contam a história De Lúcifer O primeiro anjo Houve uma batalha Uma batalha lá em cima Há uma batalha nas águas primordiais Lembrando, senhores Que existe águas primordiais lá em cima E águas abissais Embaixo da Terra Então, embaixo da Terra Águas abissais E em cima São águas primordiais E embaixo Abissal Em cima Primordial Beleza Então Lá em cima Antes Antes da gente entender Que o Criador Já estava planejando Na mente dele Criar esse planeta Refazer esse planeta Na verdade Ele era a tampa De um abismo Ele Fez Cinco criaturas poderosas Que deu origem A todas as outras criaturas espirituais Chamadas O que nós chamamos de anjos Que são os mensageiros Cada um deles Com um poder diferente Só que o primeiro O primeiro Ele criou De uma forma diferente Ele amou Ele o fez Grande Ele o fez poderoso Mas esse primeiro Ele Caiu O primeiro ser Que Yahu Criou Caiu Caiu Para quem Denilson? Para um ser Que também é poderoso Chamado Terron Terron É a rainha Ou a deusa Das águas primas Terron O nome em hebraico Quer dizer Abismo As forças Das trevas Então essas forças Do mal Que opõe A força De Yahu Que ele é contra A força da luz Porque Yahu No princípio Ele estava na eternidade Então quando ele saiu Da eternidade E veio para O que nós chamamos De luz Para aquilo Você pode ver Que no primeiro capítulo No primeiro capítulo De Gênesis Olha só Vê se não tem Não tem algo Não tem tudo a ver Ó Ó A terra era sem forma E vazia E o espírito De Yahu Pairava sobre a face Das águas Disse Yahu Haja luz Aí Está dizendo assim Ó E houve luz E Yahu Viu que a luz Era boa Ué Como assim Denilson Capítulo 1 De Gênesis Como assim A luz era boa Como ele criou A luz E viu que a luz Era boa Se ele não entendia Então nós temos um conceito Da coisa chamada luz Luz é aquilo que clareia Então antes da luz Só existia o som O som existiu antes da luz Vocês estão entendendo Pegando a visão O som existia antes da luz E quando ele criou Esse ser chamado O Samael Ele criou Haja luz Foi a criação do Samael Antes dessa criação Ele criou o Samael O Samael Ele O Samael Ele era o Araúto Ele era O principal O Estrela da manhã Né Essa palavra estrela Também foi criada Para ficar na sua cabeça Estrela está linkada A sucesso Sucesso Orgulho Vaidade Vaidade Quando ela cai Né E a vaidade demais Ele queria ser maior Do que o Criador Não por ele só Ele era um ser puro Se você ler As escrituras E Os livros Apócrifos Você vai ver que Lúcifer Era um ser puro Ele era puro Até o dia Que se encontrou Uma maldade No coração dele Ele quis provar Na origem do universo Ele quis provar Os segredos Das trevas E ao provar O segredo Das trevas Ao provar O segredo Das trevas Ele Se opôs A luz Se opôs A Yahu Ele queria ter A força Das trevas E a força Da luz Ele queria usar Os dois O governo Do bem E do mal O governo Que nós estamos Vivendo aqui Na terra Chamado República Os senhores Estão entendendo O que eu estou Dizendo para vocês Mas vamos lá O que aconteceu Houve uma batalha Lá em cima Contra um ser Chamado Terron Ou a rainha Das águas primas Ou a força Do mal Ou a força Do abismo A força do abismo Queria entrar Na área Celestial Porque tudo é água Estamos vivendo Dentro de um aquário É Nós vivemos Dentro de um aquário Protegido por um domo Protegido por um domo Protegido por um domo E nós estamos Na superfície Desse abismo Que é só água Para baixo Tudo água O Ednus Está alegando Que Deus O Deus O Deus que eu conheço É um Deus Que vive na água Não sei Não sei Não posso falar Mas se você olhar Direitinho Isso aqui Você tem isso aqui Isso aqui Só tem réptil Isso aqui Você tem na sua mão Só tem réptil As membranas Dos seus olhos Só tem réptil Os espermatozoides Quando nasce Ele é igual um girino E nós nascemos Dentro da água O líquido aminoático E aí E essa água Que fica no útero Da mulher Ela brota de onde? Bom Não quero criar polêmica Não Por favor Não vou criar polêmica Mas conta a história Que eles lutaram Lá em cima Os cinco anjos Lutaram lá em cima Contra essa força Esse ser chamado Terron A serpente beliscosa É um dragão Ele Ele é um dragão Eu vou mostrar ele Numa outra oportunidade aqui Eles lutaram Junto com o Yarro Porque esse ser Chamado serpente beliscosa Chamado Terron Criou cinco seres Perigosos também Ele é inveja do criador Tudo que o criador fazia Ele invejava Tudo que ele faz O criador inveja Ou essa criatura inveja Por exemplo Agora Nós acreditamos em Yahushua Na verdade Quem é o verdadeiro É Yahushua A imagem de Yahushua A réplica de Yahushua É Jesus Cristo É Yeshua Yeshua é a história Inventada Copiada de Yahushua É como se a mentira Precisasse da verdade Para poder existir Em tudo Em tudo Gente Ele copia o criador Vamos deixar para lá Que vocês vão começar A pensar Comigo É uma lógica Para você Meditar e pensar E aí está o Tiranossauro Rex Eu vou chegar nele aí Já vamos terminar o nosso vídeo Escuta bem Aí O que aconteceu Houve uma batalha Pum A pancada correu Espiritualmente Correu solta Lá nas águas celestiais O que aconteceu As forças de Yahushua Junto com os cinco anjos Gabriel Miguel Rafael Uriel E o Samael Que é o Lúcifer Expulsou Terron E seus cinco filhos Lá de cima Matando alguns Ficando só O Belremonte O Taná O Leviatã Esses ficaram Aí deixa eu falar contigo O pessoal Pensa assim Ah mas tem Tem outro O Leviatã Existe A Bíblia fala de dois Leviatã Tem um Leviatã Que foi criado mesmo Por Iarro Agora não sei qual o significado Ele está no livro de Jó capítulo 41 Bom Vocês já estão sabendo Está legal aí Está bom para vocês Bom gente Eles foram expulsos lá de cima Quando eles foram expulsos Até então O Lúcifer estava do lado do Criador Ele não era o Satanás Que nós conhecemos O Asatã Ele estava obedecendo a Iarro Porque Iarro ordenou ele para lutar E ele lutou E vencemos Vou falar assim Que nós somos do lado de Iarro Nós somos do time de Iarro Nós não somos do time do Criador Desse bicho aí não Esse bicho aí O Criador é outro Escuta a história É a história que talvez vocês não Não ouviram falar na internet Eu estou contando em primeira mão para vocês É Eu estou sendo o primeiro a contar para vocês Então esses bichinhos aí Já vou contar Aguarda aí que eu já vou contar O nascimento dele A briga comeu solto lá em cima E aí Iarro com o seu poder Com a sua força O lançou Agarrou com a sua mão poderosa E o lançou Abrindo as dimensões E abrindo esse Passando pelo meio Ele passou pelo meio da terra Ele passou no meio No centro da terra Ele abriu uma fenda No centro da terra Como uma cruz Agora você vai entender Por que as pessoas adoram a cruz Aquela cruz que eles falam Que Que falam que Jesus foi crucificado O nosso Iarro Não foi crucificado Ele é uma cópia Ele é uma cópia do Iarro Jesus é uma cópia do Iarro É uma mentira É uma invenção É um fake news Então esse terrão Também é um deus falso Que tenta enganar a humanidade Olha que loucura E ele também seduziu Ele conseguiu seduzir o Lucifer Eu já vou falar Como ele conseguiu seduzir o Lucifer Que não era o mais forte dos anjos Mas era o mais pensador Era aquele que Ele tinha um dom da lábia Ele enganava o enrolador O embusteiro O 7-1 Mas você sabe que A inteligência Ela vence a força A inteligência trabalhada Ela é muito mais poderosa Do que a força E ele andava no brilho das luzes Ele foi escolhido Para ser um embaixador Para falar das coisas de Iarro Para todos os planos Que Iarro ia fazer As dimensões que Iarro ia fazer Ele navegava entre as dimensões Os senhores estão começando a entender? Então foi expulsa Essa serpente beliscosa E ela veio para cá E ficou no abismo No abismo e na terra Ele criou Os filhos dessa aberração Criaram seus filhotes Chamados dinossauros Aí está o dinossauro Está vendo? Que ele Supõe-se que seja assim Que existe alçado e tudo Lembrando que eu estou No primeiro capítulo da Bíblia A terra era sem forma e vazia Mas havia esses bichinhos aí E o pai estava O Iarro Ele já estava no plano dele Sem que os anjos soubessem Ele já estava fazendo um paraíso Um jardim Ele não estava fazendo toda a terra Ele estava projetando um jardim E os seres humanos Para viver aqui na terra Foi aí então Que esse ser Começou a fazer E povoar Tudo isso aqui Porque por isso que é Terron Ele se acha dono Desse local Agora você está começando a entender Porque ele se acha dono Desse local Ele já tomou uma porrada Lá em cima Expulsou ele lá de cima E Iarro veio aqui Fazer os seres humanos Aqui na terra Então ele está Ele está revoltado Com o Iarro E aí olha o que aconteceu Gente vai vendo Espera aí Não sai daí não Está muito legal isso aí Eu vou contar para você Então o que aconteceu Olha só o que aconteceu Chegando aqui Ele começou a proliferar Passou-se muito tempo Iarro continuou Lucifer continuou do lado de Iarro Os anjos tudo bem Mas aí o Iarro cismou De fazer essa terra Porque ele queria fazer Para que nós Habitássemos nesse local Nós estamos vivendo Na tampa do abismo Gente Abaixo da gente é água Preste atenção Embaixo da gente é água Do lado é água Em cima é água Tudo é água Os senhores estão entendendo O que eu estou falando para o senhor? Os senhores estão Por isso que a Hollywood Fala de Atlântida Fala do Aquaman Mostra um homem aquático Com um tridente na mão Uma luta Gente Preste atenção Da onde eles tiraram essa ideia? Dos livros apócrifos Pessoal Dos livros apócrifos Os senhores estão entendendo O que eu estou falando? Vocês estão compreendendo? Vamos lá Está gostando da história? Mas deixa eu completar Essa história para vocês Aí Foi aquela festa Todo mundo festejou Junto com Iarro Os seres celestiais Mas Iarro já tinha Na mente dele A criação nossa A criação dos seres humanos Um belo dia O Lúcifer Que ficou Como é que eu vou falar para você? Ficou inconformado Ele queria matar o Terron Porque ele achava Porque ele achava que o pai Não cumpriu a missão E ele queria dar esse presente Para o Criador Ele observou Ele foi aonde Ele estava procurando Durante tempos e tempos e tempos Acho que não foi o nosso tempo Onde esse ser Abriu um portal dimensional Para vir aqui para baixo O pai não autorizou O Lúcifer A ir para canto nenhum Ele achou o portal E ele passou pelo portal E chegou Aqui na terra Chegou aqui na terra Estava aqui na terra Chegou aqui Quando ele chegou aqui Ele viu o jardim O jardim lindo Que o Criador Criou E viu também Vários dinossauros aqui Escuta Ele viu vários dinossauros Vários Muitos dinossauros E viu que era aberração Aí ele ficou Numa incógnita Ele falou Que bichos são esses Mas ele viu E sentiu a presença De Terron Então ele falou assim Ele começou a frequentar aqui Ele falou assim Poxa Eu tenho que destruir esse cara Eu tenho que destruir Tudo isso aqui Para o meu Criador Foi quando O jardim O jardim gente Ele estava Numa dimensão Eles não estavam Plantados na terra Estavam numa dimensão E aqui estavam os bichos Esses bichos aí Vivendo aí Para cima e para baixo Esses trechos Vocês podem encontrar Isso num livro apócrifo De Lucifer O primeiro anjo A origem do universo Também apócrifo Bom O que acontece E é daí que esses caras Que Hollywood tirem Para fazer esses filmes Todos sobre dinossauro Tiranossauro Essas coisas todas Jura se parca Essas coisas todas Que vocês já conhecem O que aconteceu O Lucifer desafiou o Terron Desafiou o Terron O que ele fez Ele se transformou Gente Num meteoro É Ele se transformou Porque o Lucifer Ele é um anjo poderoso É um anjo forte E ele destruiu É isso que eu estou te falando Ele destruiu tudo O que tinha Sobre a superfície da terra A superfície da terra Foi varrida Ele veio varrendo Todos os Todos os filhos Os Giterron Os dinossauros Varreu todo mundo Só ficou os fósseis Dele os ossos Explodiu tudo Criou uma poeira Criou aquele papo De uma explosão Não sei como ele fez isso Tu viu o quanto Que ele é forte Ele é uma energia Gente Lucifer É uma energia De arro Que se transformou Em trevo O senhor está entendendo Com isso Ele chamou Para a briga O pai Dessa exaberração Chamado Terron Ele cortou A cabeça do Terron Numa batalha Só que ele matou Terron Nessa forma física Que se transformou Numa forma horrenda Se transformou Na morte Parece um conto De fada Mas ele se transformou Na morte E a morte Era um plano Era a essência De uma transformação De uma espécie Uma espécie Negativa Da sombra Do Criador E arro E ele liberou Isso gente E aí Quando ele cortou A cabeça Do Terron Que era uma serpente Era um dragão Quando ele cortou O pai desses bichos Era um dragão Quando ele cortou A cabeça Dessa serpente Um olho Ficou aberto Esse olho É o Deus Que todo mundo Vê tudo Tudo vê O olho de Oros Essa é a história Primordial Desse ser chamado Terron Ele é na verdade O olho que tudo vê Você sabe Aquele desenho Que as pessoas Estão usando Do olho de Oros Estão desenhando No corpo Desenham Na blusa Desenham na casa Desenham na parede Então esse é o olho De Terron E Arro não pediu Para ninguém Fazer imagem Nenhuma dele E Arro não tem imagem Gente É que nem Arroxo Ele não tem imagem Jesus tem imagem Jesus tem um Jesus tem um corpo Tem uma imagem E Arroxo Não tem corpo E não tem imagem E Arro não tem imagem A imagem de Arro Se permaneceu É Permaneceu Anônima Por causa do pecado De Adão Que já é uma outra história Que não é essa Que eu estou contando Estou contando a história Desse bicho aí Que está aqui Viradinho para o lado Chamado Tiranossauro ré Então o Lúcifer Destruiu eles todos Gente E aí mexeu com o pai deles Chamado Terron Quando ele matou Terron O Lúcifer Matou o Terron Por sua conta própria Por sua conta em risco Ele matou o Terron Ele não sabia O que ele estava criando Ele criou A morte Para o plano Do criador Que tinha aqui nessa terra Habitar essa terra Com as suas criaturas Com a sua maravilha Que fomos nós Seres humanos Nós somos a imagem E semelhança do criador Então vai vendo A criação de Arro Destruiu toda a criação De Terron Que era o Lúcifer E o primeiro E o primeiro a ser destruído Do Iarro Foi o Lúcifer O Terron Tocou onde Iarro Mais amava Que era Lúcifer E destruiu Colocou ambição Na mente Do Lúcifer Para sentar-se No trono de Iarro Como ele não podia Destruir Iarro Ele poderia jogar Um Filho Amado de Iarro Contra ele E assim Ele o fez Como ele fez Ele pegou Quando ele destruiu Ele pegou Essa serpente Beliscosa Que ele Achou que tinha matado Voou até Os céus Passou pelas dimensões Chegou lá no trono Estava todo mundo reunido Iarro Não Os anjos Gente Nunca viram Iarro Escuta isso aí Escuta 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 aqui Escuta aqui Os anjos Nunca viram O Deus Poderoso Criador do céu e da terra Só um ser Viu ele Era o Lúcifer Mas eles ouviam A sua voz Então O Lúcifer Se encontrou Com ele Lá em cima Na sala dele Na sala do trono Onde ele ia Dar conferência Com o Criador E levou A cabeça O prêmio Que era A cabeça De Iarro Ou a cabeça De Terron Só que quando ele Chegou lá O Criador Estava para anunciar A maior criação Deles Já estava O plano Já estava tudo Feito Nós já havíamos Sido criados O Criador Já tinha Um plano Para mostrar Para ele Para todos os seres Celestiais A maior criação Deles E ele queria Que todos Reverenciasse Essa forma Do Criador Porque os anjos Não tem A aparência Do Criador Gente Anjo é uma coisa Horrenda Feia Para caramba Quer dizer É o nosso conceito Porque a gente Não está preparado Para as coisas Diferentes Como esses Bichos Aí Denilson Você viaja Na maionese Não Eu estou contando Gente Olha só Você não é Obrigado a acreditar Mas você pode Pesquisar Você não é Obrigado a acreditar No que eu estou Te falando Então Olha o que aconteceu Pessoal Terminado isso Na hora que ele Foi levar Para o Criador Um presente O Criador Já estava vendo Com tristeza Queria anunciar O que ele Tinha feito E aí Sabe o que aconteceu Pessoal O Criador Mostrou Para todos eles Antes do Antes do Lúcifer Se pronunciar Mostrou Ele falou assim Essa aqui é Minha melhor criação Todos terão Que se sujeitar A ele Que era o Adão Mostrou A criação dele Não foi a Eva Não O Adão Ele mostrou O Adão Falou Esse aqui É o meu Olha só Gente Esse é o meu Filho Todos terão Que se sujeitar A ele Todos terão Que se dobrar Todos os anjos O mais poderoso Teria que se dobrar Diante de Adão Porque O Criador Fez Como se fosse A sua imagem Não Uma adoração Para a imagem Mas adorar A expressão Do Criador Nós somos A expressão Máxima Do maior Do mais poderoso Do ser mais O inominável O incalculável O master O tudo Que é Iarro Lúcifer ficou triste Ele Ele queria mostrar Para o Criador A morte Do Terron Em contrapartida Ele recebeu Essa pancada Que ele se sentiu Traído Pô Denilson Justifica O que ele fez Se levantar Contra o Criador Não Ele não tinha Que levantar Contra o Criador Ele tinha Que ser humilde Aceitar O que o Criador Fez Por isso Que a humildade Precede a ordem Ele tinha Que aceitar O que o Criador Fez E mostrar O presente Assim mesmo Que ele veio Aqui fazer E era uma desobediência O Criador Não gostou Do que ele fez Porque ele não Ele não tem Dimensão Do que ele criou Ele não tinha Até então Não tinha dimensão Do que ele criou Ele criou Simplesmente A maior destruição Para todos os planos Do Criador Que era O Terron Chamado morte Para esse plano Aqui E para o plano Lá de cima Porque a morte Ela tem uma dualidade Ela tem a morte Dos seres materiais E ela passará a existir No reino espiritual O Edenilson Vai existir no reino espiritual Só que não vai ser igual Essa morte aqui Ele vai recriar Esse ser Que eles chamam De Terron Que matou tudo Aqui na terra Ele vai recriar Mas só que A serviço Da justiça E vai criar Para que as criaturas Que não quiserem Mais existir Então elas irão Caminhar Para esse ser A morte espiritual É complexo O assunto Mas tem um fundo De lógica No que eu estou falando Para todos vocês Então os senhores Entenderam Por que esses bichinhos Aqui Existiram aqui na terra Se você quiser Mais pesquise Esse é o canal DRM O canal dos livros apócrifos Meu nome é Edenilson Os senhores podem Dar um like Para cima Ou para baixo O importante é que vocês Divulguem E compartilhem Nosso vídeo Um ótimo dia para todos Fiquem na paz gente Tchau